E eu posso dar só um... Um adendo? Um spoilerzinho. Ah, um spoiler? Hoje a gente teve reunião com o Rabibs. Foi bom. A gente teve uma reunião e a gente viu tudo que vai rolar. A gente tá falando há meses disso. Vamos estar em todos os Rabibs do Brasil. Exatamente. Com... Eita porra! É, eu tenho que me segurar. Mas é uma parada muito grande, mano. Agora eu tô curioso pra caralho. O de vocês é ao vivo também? Não. Não? O da gente é gravado. Porque aqui, por ser ao vivo, o Mítico é boca aberta. E aí, se foi, foi. Por exemplo, hoje a gente recebeu uma notícia de alguma coisa. Ah, você que tá falando! Recebeu uma notícia aí, hoje. Que a gente tem que segurar essa informação. Eu falei, Mítico. Porque ele solta, mano. Duas horas depois... Vai voltar, hein? Por favor. A gente tem que trazer o... Traz o gordão. Traz o gordão. E o gordão. E depois vem nós dois. Por favor, mano. Por favor, tem que trazer esses caras. Eu acho que a gente já sabe também onde pode trazer esses dois também. Eu tava de bom. Nossa, o bagulho tá na minha cabeça. Cheia de história! Agora chora, chora, chora! Vocês vão ficar com isso na cabeça. O Leonardo cantando no funk, mano. Hahahaha!